Coração Coração, diz pra mim Por que é que eu vivo sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixone a dor e a dor no meu peito Pra que que você foi se engrelhar? Se na verdade eu só queria uma cultura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Daí que se acerta da doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, vou deixar a saída Não é não Agora é o brilho do coração Da vida com essa paixão Eu te falei, não tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora é o brilho do coração Você não tem mais salvação Você não conta e esquece que você resolveu Coração, diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração, não faz assim Você se apaixone a dor e a dor no meu peito Coração, não faz assim Pra que você foi se engrelhar? Coração, não faz assim Se na verdade eu só queria uma abertura Porque você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Daí que esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo, vou deixar a saída Não é não Agora é o brilho do coração Já que mandou essa paixão Eu te paguei, eu tinha medo Amar não perde o brinquedo Agora é o brilho do coração Você não tem mais salvação Você é pronto e esquece que você resolveu Agora é o brilho do coração Já que mandou essa paixão Eu te paguei, eu tinha medo Amar não perde o brilho do coração Agora é o brilho do coração Agora é o brilho do coração Obrigado Obrigado